A rochadeira do Brasil! Vai! Eu vi aquela parada Tô morrendo de saudade das nossas noitadas Eu beijando o Sanuco, cê arrepiando Tinha outro, eu sonhei, a gente se pegando E aí como é que faz pra gente realizar? E vamos voltar a se pegar, não diga não Sei que cê ama o meu cheiro, curte o meu beijo Tá com saudade da pressão, vamos voltar a se pegar Não diga não, não diga não E vamos voltar a se pegar, não diga não Sei que cê ama o meu cheiro, curte o meu beijo Tá com saudade da pressão, vamos voltar a se pegar Não diga não, sei que cê ama o meu cheiro Curte o meu beijo, tá com saudade da pressão Alô, sou eu, faz tempo que a gente não se fala Te liguei pra dizer que resolvi aquela parada Tô morrendo de saudade das nossas noitadas Eu beijando o Sanuco, cê arrepiando Tinha outro, eu sonhei, a gente se pegando E aí como é que faz pra gente realizar? E vamos voltar a se pegar, não diga não Sei que cê ama o meu cheiro, curte o meu beijo Tá com saudade da pressão, vamos voltar a se pegar Não diga não, não diga não Vamos voltar a se pegar, não diga não Sei que cê ama o meu cheiro, curte o meu beijo Tá com saudade da pressão, vamos voltar a se pegar Não diga não, não diga não Leo Ferraz Não domino mais o meu coração Já não sou mais o dono de mim Perto de você tenho uma sensação Estou preso e não quero fugir Não posso conter a minha paixão Quando sinto você me tocar Não sei controlar minhas emoções Eu adoro o seu jeito de amar Gosto demais De tudo que você faz De tudo que você faz Eu gosto do teu jeito de sentir prazer Gosto demais Do modo que me seduz Do jeito que me possui Por isso que eu não posso viver sem você Não domino mais o meu coração Já não sou mais o dono de mim Perto de você tem uma sensação Que estou preso e não quero fugir Não posso conter a minha paixão Quando sinto você me tocar Não sei controlar minhas emoções Eu adoro o seu jeito de amar Gosto demais De tudo que você faz De tudo eu sou seu fã Eu gosto do teu jeito de sentir prazer Gosto demais Do modo que me seduz Do jeito que me possui Por isso que eu não posso viver sem você Gosto demais Do modo que me seduz Do jeito que me possui Por isso que eu não posso viver sem você Você Portal do arrocha.com.br O site oficial do arrocha Mandei e-mails Desliguei Minha pequena Tô carente de você Respiro o teu ar Esquece as mágoas E vem me amar Deixa pra lá Deixa pra lá Vem me amar Meu amorzinho Meu amorzinho Eu vou lutar Vou implorar O teu carinho Eu vou comer na tua mão Adoro quando me chamar Adoro quando me chamar De amorzinho Você é o meu neném Meu moranguinho A melhor parte da canção Você é o meu refrão Mandei e-mails Liguei Saudade não encontrei Na tua casa deixei meu coração Corri atrás procurei Quem não sabe o quanto eu busquei Te via nas melodias Nas canções O teu beijo tem veneno Dele e eu Vou me matar Teu corpo atração Só te lembrar Me faz pirar Vem cá minha pequena Tô carente de você Respira o teu ar Esquece as mágoas E vem me amar Deixa pra lá Vem me amar Meu amorzinho Eu vou lutar Vou implorar O teu carinho Eu vou comer na tua mão Adoro quando me chamar Adoro quando me chamar De amorzinho Você é o meu neném Meu moranguinho A melhor parte da canção Você é o meu refrão Deixa pra lá Vem me amar Meu amorzinho Eu vou lutar Vou implorar O teu carinho Eu vou comer na tua mão Adoro quando me chamar De amorzinho Você é o meu neném Eu moranguinho A melhor parte da canção Você é o meu refrão Você é o meu refrão Portal do Arrocha Traz Teu gosto marcado E culpas Quem sou eu Foi amor criança Posso te entender Hoje eu sou o homem Só pra te ensinar Eu ensinei Que até as flores Espere com um jeitinho E tem sempre alguém Que vive em seu caminho Negando o carinho Só pra machucar Que eu estou só Nessa praia deserta Tudo me desperta Já é madrugada E a água que cobre Meu corpo é você Essa saudade Marca o meu rosto E o vento me bate A senha meus cabelos Logo eu me vejo Dono de você Que me mata Me fere Me acaba Minha casa São seus olhos Misturando O seu verde Nas matas São as pedras Que choram Sozinhas Esperando você Chegar Que me mata Me fere Me acaba Minha casa São seus olhos Misturando O seu verde Nas matas São as pedras Que choram Sozinhas Esperando você Chegar Atira Com Coração De aço Vem Que eu estou só Nessa praia deserta Tudo me desperta Já é madrugada E a água que cobre Meu corpo é você Essa saudade Que marca O meu rosto O vento me bate A senha meus cabelos Logo eu me vejo Dono de você Que me mata Me fere Me acaba Minha casa São seus olhos Misturando O seu verde Nas matas São as pedras Que choram Sozinhas Esperando Você chegar Que me mata Me fere Me acaba Minha casa São seus olhos Misturando O seu verde Das matas São as pedras Que choram Sozinhas Esperando Você chegar Portão do Arrocha Música Música Era lindo Nosso amor A história A história de nós dois Já teve sua voz O que vou fazer Saber que o fogo apagou Eu vi as cinzas Que o vento carregou Não sei mais As leis do coração Se seu corpo ainda Queima em minhas mãos Mas eu vejo Seu olhar Tem outra direção Vendo forte Que a vida soprou Derrubou O ninho De amor Hoje eu sou Um cigano Que foge da dor Um oceano Sem navegador Hoje eu sou O fulano Que a sorte marcou Condenado a ser Um sonhador Hoje eu sou De ninguém Tava triste O nosso amor A estrada de nós dois Chegou ao seu final Não me leve ao mal O eu valeu Mas tudo bem Quem sabe um dia Eu vou gostar De um outro Alguém Não sei mais As leis do coração Se seu corpo Se seu corpo ainda Queima em minhas mãos Mas eu vejo Seu olhar Tem outra direção Vendo forte Que a vida soprou Ter um bom ninho De amor Hoje eu sou Hoje eu sou Um fulano Que essa última cor Condenado a ser Um sonhador Hoje eu sou De ninguém De ninguém Tchau, tchau Já troquei a porta de saída A chave está embaixo do tapete Não ligue pra me convencer da volta Você já não me convence mais As noites que chorei a sua falta Joguei pela janela e esqueci Amores que já me fizeram falta Eu não dividi Hoje meu amor já é passado E meu coração está mudado E eu não vou mais chorar Mas não, não vou Você já foi, você passou E agora que aprendi a olhar pra mim Saudade me ensinou a ser assim Não volta todo o tempo que perdi Com você Não, não volto mais Você já ficou pra trás Te conheço muito bem Não, não volto mais Você já ficou pra trás Te conheço muito bem Minha viola de ouro Minha viola de ouro E agora que aprendi a olhar pra mim Saudade me ensinou a ser assim Não volta todo o tempo que perdi Com você Não, não volto mais Você já ficou pra trás Te conheço muito bem Não, não volto mais Você já ficou pra trás Te conheço muito bem Te conheço Tava tentando esquecer alguém Que eu não esqueci Tava tentando não amar alguém Que ainda amo Um amigo me falou Que viu ela passar Com outro de mãos dadas que não era eu Eu resolvi ligar E ela atendeu Dizendo que achou alguém melhor que eu Traz aí pra mim o copo de uísque O gelo e o amor dela de volta Saber que ela tá com outro Machuca, maltrata e não tem esse que não chora Traz aí pra mim o copo de uísque O gelo e o amor dela de volta Saber que ela tá com outro Machuca, maltrata e não tem esse que não chora Um amigo me falou Que viu ela passar Com outro de mãos dadas que não era eu Eu resolvi ligar E ela atendeu Dizendo que achou alguém melhor que eu Traz aí pra mim o copo de uísque O gelo e o amor dela de volta Saber que ela tá com outro Machuca, maltrata e não tem esse que não chora Traz aí pra mim o copo de uísque O gelo e o amor dela de volta Saber que ela tá com outro Machuca, maltrata e não tem esse que não chora Traz aí pra mim o copo de uísque Dela de volta Saber que ela tá com outro Machuca, maltrata e não tem esse que não chora Nossa briga foi feia No som do meu carro Não tá fácil ficar sem você Minha menina Procurando um posto, uma conveniência Tô precisando beber que emergência Tô remoendo o que ela me falou Dessa vez acabou, acabou Procurando um posto, uma conveniência Tô precisando beber que emergência Manda tocando é me acabo na pinga Não tá fácil ficar sem você Minha menina Nossa briga foi feia Tá tudo terminado Por isso eu quero beber Mas eu acho o boteco fechado Tô rodando a cidade Solidão, tô no banco do lado Nossa música tocando No som do meu carro Não tá fácil ficar sem você Minha menina Procurando um posto, uma conveniência Tô precisando beber que emergência Tô remoendo o que ela me falou Dessa vez acabou, acabou Procurando um posto, uma conveniência Tô precisando beber que emergência Manda tocando é me acabo na pinga Não tá fácil ficar sem você Minha menina Procurando um posto, uma conveniência Tô precisando beber que emergência Tô remoendo o que ela me falou Dessa vez acabou, acabou Procurando um posto, uma conveniência Tô precisando beber que emergência Manda tocando é me acabo na pinga Não tá fácil ficar sem você Minha menina Lê um ferraz Lê um ferraz Não queria acabar desse jeito Senta aqui que eu te explico direito A gente tá brigando muito O plano era envelhecer juntos Não dou conta do me sentir o cheiro Sem você sou um arroz sem limpeiro Se tu for embora me leva Sou banda criada em cativeiro Perdido na selva Sem você, Deus me livre de perder Você vai se arrepender Quando a saudade bater Mas já que tem que ser assim Você para, mas eu logo te avisar Que é barra Vai levar as suas coisas Esvaziar o guarda-roupa O coração não vai caber Na mala Mas já que tem que ser assim Você para, mas eu logo te avisar Que é barra Vai levar as suas coisas Esvaziar o guarda-roupa Esvaziar o guarda-roupa O coração não vai caber Na mala Na mala Não queria acabar desse jeito Senta aqui que eu te explico direito A gente tá brigando muito O plano era envelhecer juntos Não dou conta do me sentir o cheiro Sem você sou um arroz sem tempero Se tu for embora me leva Sou banda criada em cativeiro Perdido na selva Sem você Deus me livre de perder Você vai se arrepender Quando a saudade bater Mas já que tem que ser assim Você para, mas eu logo te avisar Que é barra Vai levar as suas coisas Esvaziar o guarda-roupa O coração não vai caber Na mala Mas já que tem que ser assim Você para, mas eu logo te avisar Que é barra Vai levar as suas coisas Esvaziar o guarda-roupa O coração não vai caber Na mala Na mala Mãozinha em cima É paixão Porto de empregada Porto de empregada Porto de empregada Porto de empregada Se não é amor Por que que tá doendo tanto É tanta solidão Eu tive que tomar um porre pra esquecer Se você não me quer Então me deixe no meu canto Eu tô abrigo Eu tô abrindo mão Lutando contra o coração Pra não te ver sofrer Tá na cara que ainda te amo E não posso esconder Não tem jeito Eu assumo Eu aceito Só penso em você Bebi pra esquecer Mas no final do porre me lembrei Que na noite passada eu perdi você Mas no dia seguinte te reencontrei Bebi pra esquecer Mas no final do porre me lembrei Que na noite passada eu perdi você Mas no dia seguinte te reencontrei Pra cima! Se não é amor Por que que tá doendo tanto É tanta solidão Eu tive que tomar um porre pra esquecer Se você não me quer Então me deixe no meu canto Eu tô abrindo mão Lutando contra o coração Pra não te ver sofrer Tá na cara que ainda te amo E não posso esconder Não tem jeito Eu assumo Eu aceito Só penso em você Bebi pra esquecer Mas no final do porre me lembrei Que na noite passada eu perdi você Mas no dia seguinte te reencontrei Bebi pra esquecer Mas no final do porre me lembrei Mas no final do porre me lembrei Que na noite passada eu perdi você Mas no dia seguinte te reencontrei Se não é amor Se não é amor Por que que tá doendo tanto É tanta solidão Eu tive que tomar um porre pra esquecer Se você não me quer Então me deixe no meu canto Eu tô abrindo mão Lutando contra o coração Pra não te ver sofrer Tá na cara que ainda te amo E não posso esconder E não posso esconder Não tem jeito Eu assumo Eu aceito Só penso em você Bebi pra esquecer Mas no final do porre me lembrei Que na noite passada eu perdi você Mas no dia seguinte te reencontrei Bebi pra esquecer Bebi pra esquecer Mas no final do porre me lembrei Mas no final do porre me lembrei Que na noite passada eu perdi você Mas no dia seguinte te reencontrei Do lado e pro outro a mãozinha Quarto de empregada ao vivo Falando de amor Se não é amor Por que que tá doendo tanto É tanta solidão Eu tive que tomar um corre pra esquecer Se não é amor Quarto de empregada Mãozinha Mãozinha Pro lado Pro outro Ei O destino um dia apresentou a mim Não foi por acaso Não foi por acaso que eu te conheci Sei que o nosso amor não é de verão Que termina em outra estação A distância é nada neste momento Hoje estou morando no seu pensamento A saudade mostra que estamos afim Eu de você Eu de você e você de mim 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 O tempo passa e só aumenta o meu desejo De beijar sua boca e sentir o teu cheiro E olhar nos olhos e me perder Ter a certeza Que eu nasci só pra você Só pra você Eu nasci só pra você Mãozinha Mãozinha Se demorou Ter a certeza Que eu nasci só pra você Amém